Um dos motivos de eu ter escolhido esse lugar foi justamente por dentro até meu filho, né? Porque antes eu tinha que procurar um lugar que eu pudesse fazer o esporte sem estar com ele no período que ele estava na escola. E a gente consegue associar um treino específico para a criança junto com a mãe. Acaba acontecendo um treino bem mais divertido. A melhor é possível, né? Porque o mesmo tempo que eu venho para a prática para melhorar a minha desempenho, a minha saúde, a presença dela fica mais... além de ser mais divertido, eu não fico longe dela, né? A ausência é... a gente se sente muito culpada quando está longe. Depois da maternidade, a culpa é a maior de todas que tem dentro da gente. E aí, não estando longe, estando com ela, melhora a vida. Então, aqui no estúdio a gente consegue, quando as crianças faltam aula, que as mães precisam trazer, a gente consegue ajustar uma atividade para as crianças também não ficarem sentadinhas. Eu preferi um lugar que não fosse pintar, se trazer ele pela manhã e fazer os exercícios com ele, sem riscos, né? Dentro do estúdio a gente trabalha com horários livres. Então, todo mundo que treina aqui, compra um pacote e pode vir entre 6 da manhã e 21 horas. Está sendo ótimo poder retomar a minha vida, como eu levava antes de tê-lo, e trazer ele junto, né? Então, é bem bacana você poder se incluir na sociedade de novo, fazendo todas as atividades, e poder ser mãe também. Tchau, tchau.